Estão atirando em alguém que tá nas casas. Olha lá, olha lá, lá atrás, ó. Lá na esquerda, lá atrás mesmo. Lá no 320. Ih, deu ruim lá. Ó, deu merda lá. Um cara correndo, dois caras correndo. Boa. Rodrigo, a sua direita. Deixa o ala pegando os caras lá. Um pouco de olho. Aí. Os caras nem estão deitados. Ó, o cara adiantou, hein. O cara que o ala tava tirando adiantou. Olha lá, ele tá lá do... Ele tá lá do outro lado, o ala, na árvore. Eu já vi, já.